Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Henrique Sousa, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim trazer pra vocês um spoiler que a página oficial do TzM3Play postou no Facebook, que é essa imagem aqui, que é um assim, casa que parece uma garagem, com esse carro enorme, vermelho, muito bonito. E assim mulher, eu não sei se isso é um vestido ou é um macacão, um macaquito curto. Eu acho que é novo isso daqui, e como vocês podem ver, ali no fundinho, acho que tem algumas coisas que nem de mecânico. Então eu acho que essa nova atualização do TzM3Play, vai vir alguma coisa sobre carro, sobre garagem. E eu acho que, como toda atualização, vai vir um evento ao vivo com esses prêmios, porque se não tiver evento ao vivo, não é TzM3Play. Então eu acho que vai vir um evento ao vivo com essa casa, que no fundo vai ter essa garagem. E nesse evento eu acho que vai acabar ganhando essa roupa dessa mulher, esse sapato, que eu acho que também é novo. E eu não sei se esse óculos e o penteado é novo também, mas vai vir, tenho certeza disso, que na nova atualização vai vir um evento ao vivo com esses itens aqui, talvez com a casa, com a garagem, esse carro para comprar, aqueles itens de mecânica ali. E eu não sei quando essa atualização chegar, pode ser que chegue semana que vem, eu não sei. Mas eu acho que essa nova atualização que vai vir, eu acho que já vai ficar para a Páscoa, já vai ter itens de Páscoa nela. Então eu acho que essa atualização, eu não sei, eu acho que já vai ficar para a Páscoa, porque sempre na Páscoa o TzM3Play colocam algum evento no jogo para ganhar aquelas roupas de coelho, ou colocam aquele evento de caça de ovos para isso. Eu não sei, e eu acho que vai chegar essa semana, eu acho que, ou segundo essa, eu acho que eles já devem estar soltando a nova atualização. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem desse, se eu gostei, compartilhem esse vídeo com seus amigos, que ainda não sabem sobre esse novo spoiler da próxima atualização. E me sigam em todas as minhas redes sociais, que o link de todos vão estar aqui na descrição. E até o próximo vídeo.